Rosilheia, gostaria que você se apresentasse, por favor. Sim, claro. Sua currícula é enorme, então só você vai poder reduzir. Ok, ok. Deixa eu compartilhar a tela primeiro, deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tudo certinho? Perfeito. Perfeito, não é? Então, ótimo. Esse é o mais importante. Bom, obrigado, engenheiro Ronald. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosilheia Mantovani e, em nome da Rampel, eu gostaria de agradecer à Sobena pela excelente oportunidade de estarmos aqui. Agradecer à Sobena e aos participantes também, claro, pela oportunidade nesse fórum cujo assunto é tão importante, tão delicado e tão importante. Bom, eu sou engenheira química, eu atuo em tintas há 33 anos, trabalhando em empresas multinacionais, fabricantes de tintas, então a minha vida, a minha carreira, ela é toda baseada em tintas, né? Eu iniciei minha carreira como química formuladora, formulando tinta em laboratório de pesquisa e desenvolvimento, e depois passei a atuar na área técnica como executiva, né? Na área técnica. Atualmente, eu sou gerente de projetos e especificações na Rampel para a América do Sul. Bom, vamos ver aqui, passar o slide. A nossa fala de hoje nós organizamos da seguinte forma, né? Nós organizamos, de forma que a gente possa falar rapidamente sobre a Rampel, falar das principais considerações sobre esse assunto, né? De extensão de vida útil, falar do principal desafio nosso em pintura, que é a corrosão, e como nós podemos proteger dela, né? Nos proteger dela através da pintura, e as soluções da Rampel. E, claro, no final, vamos deixar espaço para perguntas. Bom, falando um pouquinho da Rampel, A Rampel foi fundada em 1915 pelo senhor Jorgen Christian Rampel, na Dinamarca. Ele iniciou fornecendo tintas para o mercado marítimo, e já naquela época, né? Ele foi um visionário construindo parcerias e relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Nós, hoje, estamos presentes em mais de 100 países, com 30 fábricas, e nós somos em torno de 7 mil colaboradores. Além disso, também, nós temos uma estratégia, até 2025, de dobrar a Rampel, né? Até 2025, baseando em várias ações, e, principalmente, duas delas são relacionadas à sustentabilidade, que é essa questão de nós sermos carbono neutro, né? Em nossas operações, e, principalmente, ajudar os nossos clientes também a reduzir as emissões quando a gente fala, principalmente, de gás carbônico, né? E outros relacionados ao meio ambiente. Então, é só para fortificar, né? Essa nossa ação. Bom, em relação ao nosso trabalho, nós trabalhamos sempre muito próximos aos nossos clientes, para entender os desafios, encontrar soluções confiáveis, né? A gente lida muito com questões de segurança e agregar real valor aos seus negócios. Nós temos expertise, conhecimentos, e podemos falar muita coisa em termos de aconselhamento e suporte em qualquer estágio do projeto de pintura. Desde a especificação, o estudo da necessidade, até o acompanhamento em campo, né? Quando a gente fala de preparação de superfície e aplicação da tinta em si. Bom, e quando se trata de desenvolver produtos e soluções, boas práticas, né? Que isso sempre é muito importante, a gente se baseia muito em normas e padrões internacionais e nacionais também, né? As duas normas que a gente pontuou aqui, a gente pensou para essa conversa, e que a gente gostaria de destacar, são duas normas importantes na indústria em termos de proteção de corrosiva, né? A Norsoc M501 e a ISO 2944. A Norsoc M501 é muito voltada, né? Voltada para a offshore, e ela determina sistemas de pinturas para esse ambiente, né? Para diferenças, né? De operações dentro da estrutura de offshore. E em alguns sistemas, né? São exigidos pré-qualificações de testes, ensaios, protocolos rígidos, para que a pintura, né? Ela demonstre um desempenho satisfatório. E a ISO 12944, que ela é utilizada tanto para offshore quanto para offshore, sendo que para offshore, ela foi recentemente revisada e colocou-se uma parte específica para offshore. e criou-se uma categoria de ambiente CX, extreme, e é justamente um ambiente de extrema agressividade e condiz com o ambiente offshore. Bom, e quando a gente agora vai entrar, né? Falamos um pouquinho aí da Rampo, vamos entrar agora na extensão de vida útil. Principais considerações, né? E se tratando desse assunto, é muito importante, né? A gente relembrar que os objetivos, né? Que é postergar a interrupção de uma instalação, é postergar a realização do descomissionamento. É importante a gente entender que nós temos uma duração aí, em torno de 27 anos, né? Do contrato de concessão. Nós também, com isso, né? Nós temos estruturas, sistemas, equipamentos, né? Componentes que estão dentro dessas estruturas, dessas unidades, nos quais precisam durar de 25 a 30 anos, né? Ou pelo menos termos essa estimativa, levarmos em conta essa estimativa, né? De durabilidade. E com isso, sempre os desafios, os riscos associados, principalmente quando a gente fala de segurança, que é um apelo muito forte. As melhores práticas, temos sempre que considerar melhores práticas mundiais, né? E, claro, locais também, né? Nós temos também boas práticas e compartilhar conhecimento e experiência para a gente encontrar solução econômica, inovadora e, principalmente, segura, né? E quando a gente fala de pintura, já entrando um pouquinho em pintura, o nosso principal desafio é a corrosão, né? E a corrosão, a gente não vai entrar aqui na parte de reação química, mas a corrosão, ela precisa ser prevenida, né? Para que ela não destrua ou minimize a destruição dos nossos ativos. E a corrosão, ela é uma arraiação espontânea, ela acontece independente e ela causa, né? Ela nada mais é do que a degradação de um material, no nosso caso aqui, o foco é metálico, através da exposição ao meio ambiente. E esse meio ambiente, quando a gente fala, a gente está falando principalmente, né? de água, oxigênio e sal, que pode ou não ser associado a esforço físico, né? A dano mecânico, né? Então, isso é um fato e por ser um processo espontâneo, o que que acontece? O que que acontece? Ele acontece, né? E as estruturas, os equipamentos, né? Eles vão sofrendo aquela degradação e a degradação significa o quê? A redução do desempenho e da finalidade a que ele se propõe. Então, é importante a gente sempre relembrar isso. E um dos métodos, né? De proteção contra a corrosão é a pintura. Dentre as técnicas que a gente tem de proteção anticorrosiva, a aplicação de tinta é um método, é um dos mais empregados, né? E quando a gente fala de pintura, a gente está querendo falar de aplicações de... Na verdade, não é só a pintura. A pintura é o ato em si, né? Mas a gente está falando de aplicação de esquemas de pintura. E esses esquemas, o que que significam? São sequência de camadas, né? De demãos de tinta, onde nós temos que respeitar a sequência, as cores, muitas das vezes, o intervalo de secagem. E tudo isso, né? O que que ele traz de benefício? Além da durabilidade, é justamente aquelas propriedades específicas que a gente precisa. Sinalização, a segurança, a resistência, né? E essa capacidade que existe de proteger ou de estender a durabilidade. Então, a pintura é, sim, um processo. E quando a gente fala de pintura, né? A gente sempre fala de pintura e remete à tinta. Mas é importante também aqui reforçar o sucesso de uma pintura, seja ela desde uma sala, né? Até uma plataforma, ela depende de três fatores, né? Muito importantes. Não é só a tinta, né? A escolha da tinta, a escolha do esquema de pintura, do sistema de pintura, é muito importante, sim. A gente tem que entender que tipo de tinta a gente precisa aplicar para aquele ambiente, para aquela necessidade. Mas isso é um dos pontos, né? Um dos pontos do tripé, um dos pés do tripé. Depois nós temos a preparação de superfície e depois nós temos o método de aplicação. Então, não vou me alundar nesse slide, porque no final a gente tem uma consideração final a fazer em relação a isso, mas hoje a nossa solução ela está baseada num sistema de pintura, em produto, em um dos fatores, né? desse sucesso da durabilidade, que é a durabilidade de uma pintura. Bom, e quando a gente vai falar de solução, a Rampio tem muitas soluções de sistemas de pintura, mas hoje o nosso foco é um sistema com epóxi rico em zinco. E aí o que significa isso, né? Significa que naquela sequência, naquela sequência de demãos de tinta, nós vamos falar de uma delas, que é a primeira, que é a principal, que é um produto epóxi rico em zinco chamado AvantGuard, né? Então, essa tecnologia é uma tecnologia patenteada e essa principal solução que a gente gostaria de apresentar, a gente gostaria de falar o porquê ele é diferente, né? Qual o porquê que a gente está propondo ele, né? Como extensão de vida útil. Então, aqui nós temos esse slide onde a gente tem uma solução inovadora com perspectiva tradicional. Por que essa palavra? Por que esse termo? Porque, normalmente, num sistema convencional para offshore, num esquema de pintura, se tem três demãos. Uma primeira demão de um primer, né? Que sempre a gente coloca o primer como primeira demão, rico em zinco, nesse caso, que é o AvantGuard. A segunda demão, um epóxi. A terceira demão, um acabamento poliuretano, que é o que normalmente dá a cor, a retenção de cor e brilho, né? E a sinalização, quando é necessário. E nós temos uma solução inovadora. E aí, nós não temos ali a palavra perspectiva, né? Tradicional. Por quê? Porque aqui nós estamos reduzindo uma demão, né? Em vez de três, nós estamos passando por um sistema de duas demãos. Então, tem toda uma redução de complexidade, de tempo. Mas, claro, ali, qual é a proposta? O mesmo AvantGarde, o mesmo primer rico em zinco, né? E, como segunda demão, nós temos um poliuretano repelente à água. Bom, então, essas são as duas soluções que nós gostaríamos de conversar hoje, né? E quando a gente fala de pintura, de um modo geral, as tintas, elas possuem três mecanismos de proteção. Aliás, pode conter, né? Um determinado tipo de tinta, ele pode ter uma proteção por barreira, uma proteção por inibição e uma proteção galvânica. Então, elas podem proteger através desses três mecanismos, né? E vai depender sempre de quê? Da composição, né? E, principalmente, do tipo de resina que a gente utiliza e de pigmento. Como a gente vai tratar de prime, epóxi, rico e zinco, a gente está falando aí de resina, epóxi e de uma alta concentração de pigmentação em zinco. E aí, quando a gente fala de prime rico em zinco, de um modo geral, né? Porque esse produto é existente no mercado, a gente tem um apelo muito grande na proteção galvânica, que é a última, a proteção catódica, né? Por quê? Porque o zinco tem esse mecanismo de proteção. Aqui a gente não vai conseguir explicar o mecanismo de cada uma deles, mas, claro, futuramente, quem tiver interesse, a gente pode explicar isso com mais detalhes. E, claro, né? Entrando na linha do epóxi rico em zinco, qual por que a proposta do avant-garde, né? Porque ele oferece os três. Enquanto que a maioria das tintas, eles protegem por um dos três mecanismos, ou por alguns deles, o avant-garde, ele protege pelos três mecanismos. Por barreira, por inibição e por proteção galvânica, ou proteção catódica. É o único primer rico em zinco que combina as três formas de proteção. E por quê? Porque ele possui uma tripla ativação, né? É uma tecnologia patenteada que combina. Além do zinco, que é o que, normalmente, os primers rico em zinco contêm, né? Que é uma quantidade... Por isso que é o adjetivo rico em zinco, porque é uma concentração muito alta de pó de zinco na película, e o zinco, ele se sacrifica, ele se oxida em prol do aço. Então, por isso que a durabilidade é prolongada quando se coloca um primer rico em zinco no sistema de cultura. Mas o avant-garde, ele tem essa tripla ativação porque ele contém zinco, esferas de vidro e o ativador que é a patente. Esse é o nosso segredo de estado, que é o ativador. E aí, esse processo único de ativação faz com que o zinco fique todo espalhado e atuante e ativado na película toda da camada de tinta. Enquanto que, normalmente, os epóxicos e o zinco atuam onde tem um dano mecânico, onde tem a necessidade dele poder se oxidar, se sacrificar em prol do aço, o avant-garde fica com o zinco espalhado por toda a película. eu vou tentar ilustrar isso nos próximos slides com algumas imagens de painéis de teste porque aí fica mais fácil visualizar. A gente não fica só falando aqui de reação química ou de composição de tinta. É como que ele funciona para dar essa duração prolongada, porque o resultado é esse. É uma proteção superior, é uma durabilidade prolongada e também sustentabilidade, principalmente quando a gente fala de facilidade, de manutenção, de aplicação, de manuseio, e em termos de segurança também. Isso lá na frente vai acarretar em maior segurança também do ativo. Então, como eu falei, vou tentar aqui explicar esse slide, porque esse slide é o primeiro de alguns deles que eu vou mostrar, que nada mais é do que uma imagem de três painéis de teste, onde nós colocamos num teste chamado salt spray. Esse SST é salt spray test, ensaio de névoa salina. O nome já diz, é uma névoa salina. É como a gente pegasse um freezer, daqueles freezers antigos, horizontais, e colocássemos os painéis ali e aquela câmera, o que ela faz? Ela borrifa, ela pulveriza, ela tem uma atmosfera toda de água com sal. Então, é um teste de envelhecimento, um teste acelerado, onde a gente coloca exposição contínua de água salgada nessa câmera. E nós colocamos os painéis de teste. Então, aqui, nem liguei o meu pointer, né? Deixa eu ver se eu não faço uma besteira aqui. Então, aqui, o que nós temos aqui? Nós temos esses três painéis e nesse teste, onde a gente colocou esses três painéis nessa câmera, né, de nevoa salina, nós colocamos três painéis com um epóxi rico em zinco convencional, com 80% de zinco, que é considerado um teor bem alto, um outro, com a tecnologia tradicional também, mas com 85% de zinco, e a tecnologia avant-garde, que é a tecnologia de tripla ativação, né? E aí, norma, para esse cenário aqui, que é um cenário de alta agressividade, normalmente, nós temos aí, e vai depender muito de norma para norma, né, e de padrão, nós temos normalmente aqui, o nosso padrão seria 1.400 horas de exposição na câmara de nevoa salina. E aqui, o que acontece? Com 1.440 horas, todos eles se comportam muito bem. Quando a gente fala se comporta muito bem, uma coisa que eu esqueci de falar, o que a gente tem aqui? O painel pintado, e aqui nós damos um talho, um corte, e esse é proposital, porque esse corte aqui ele simula o quê? Um dano mecânico em campo, na vida real. Então, quando a gente tira o painel de tempos em tempo dessa câmara, o que a gente observa? A corrosão, o avanço da corrosão ao longo de toda a camada da tinta, né? E também, e principalmente onde teve o corte, que é onde a gente tem ou não avanço de corrosão. E é o que a gente viu aqui, que com o dobro de horas que se pede essa norma, esse requisito, a tecnologia do avant-garde, o que ele teve? Aqui a gente pode observar, né? Um avanço de corrosão muito pequeno, quase nulo, né? Depois desse número de horas. Enquanto que a tecnologia tradicional houve um bom desempenho até 1.400 horas, mas quando a gente desafiou o dobro de horas, né? Ele não teve a mesma durabilidade, né? Não foi prolongada essa durabilidade. Bom, e aí, continuando, agora vai ser mais rápido, porque são todos painéis de salt spray, né? Então, aqui, o que nós temos? São painéis também aqui com a tecnologia da Rampel patenteada, né? Com a avant-garde, uma tecnologia tradicional e aqui com outros epóxicos ricos em zincos tradicionais também, né? E aqui nós deixamos por 1.900 horas no mesmo teste de salt spray, né? Então, aqui são painéis só com o primer, só com a primeira camada, com a primeira demão rica em zinco. E depois, nós temos esse slide onde nós temos o sistema todo completo, ou seja, o primer, o intermediário, epóxi, né? Que é a camada do meio e o acabamento poliuretano tradicional. O que nós vemos aqui também? Bons resultados, né? De todos eles. Aqui o que a gente trocou foi só o primer, só a primeira demão, o resto a gente manteve. O que a gente viu aqui, o avanço de corrosão, né? Com o avant-garde, ele foi superior. embora os outros tenham tido bons resultados, nós vimos um resultado excelente no avant-garde. Com 25 semanas, isso dá em torno de 4.200 horas, são seis meses dentro da câmara de negócio alívio. E aqui, finalmente, nós temos o sistema com duas demãos. Essa imagem aqui, ela pode não ser tão bonita, né? Mas o que importa aqui é esse avanço de corrosão que foi muito pequeno. Quando a gente colocou no ano aquele mesmo tempo do slide anterior de seis meses, 4.200 horas, só com duas demãos, vocês podem ver que esse avanço foi bem menor, bem inferior, mesmo com esse sistema de duas demãos. Por quê? Na verdade, o grande, o grande, o grande responsável, né? Por essa durabilidade prolongada é o avanço, é o riqueza. E, claro, nesse caso aqui, nós temos o poliuretano repelente à água que nada mais faz do que uma função extra, né? Por ele ter baixa absorção de água, nós sabemos que a maioria das causas de falha, quando relacionada à corrosão, é a absorção de água, é o estresse induzido por microfissuras que começam e a água passa, né? E atinge a superfície metálica. Então, com essa permeabilidade, Com essa repelência que tem esse poliuretano à água, ele consegue também ajudar o Avangard a diminuir esse avanço de corrosão, mesmo sendo em duas demãos. Aqui nós temos, né? O mesmo painel com seis meses, de novo, ainda é salt spray, né? Com dez meses e com quatorze meses. Ou seja, a gente desafiou mesmo esse teste para a gente poder observar principalmente o avanço da corrosão, que é o grande vilão. E, finalmente, para concluir, ainda naquele slide do sucesso de uma pintura, a Rappel, ela tem soluções para todos os lados, né? Do tripé, desse sucesso dessa pintura. Nós falamos aqui de sistemas, de seleção de esquemas de pintura e aqui, tem uma ilustração da Norsoc, nós temos guias, né? Que guiam, né? Na seleção da escolha desses revestimentos, né? De acordo com a necessidade, com a temperatura, com o tipo de exposição e operação. E aí, nós temos também, né? Essa parte de acompanhamento e suporte em campo, tanto na parte de preparação de superfície, quanto também na finalização que é a aplicação do esquema em si, tá? É muito importante a gente saber que esse tripé, né? Esse sucesso depende de qualquer pintura, né? E, muito obrigado, como eu mencionei, nós temos muito material, o grande desafio aqui é falar, né? Em 15 minutos, né? Acho que eu passei até um pouquinho, mas, assim, a gente tem muito material, conhecimento para poder compartilhar de acordo com cada cenário, com cada necessidade, por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Rosilene, pela sua brilhante palestra, fique conosco, porque já tem duas perguntas para você, engatilhadas até agora. Tá ok, ficarei aqui. Obrigada.